o salve salve galera beleza a meia noite aqui trazer mais uma vez vídeo canal e desta vez manos com modern strike em som meu irmão a temporada tá quase acabando mano falta o que faltam 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 cadê 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 eu tenho que mostrar aqui ó cadê mano falta conto dia mesmo essa temporada a mano não sei a mano votar um dia e 18 horas cara tô cegão mano deixa eu ver aqui só ligar essa porrada cara ele é hoje não colocaram o mercado clandestino que é isso mano temporariamente indisponível vai demorar um ano uma eternidade milhões de anos que é isso eu tenho 6.244 chave lex cara dá para mim abrir dois caixotes desse aqui ó eu vou abrir mano só vai filho ó ganhei um personagem opa oxi só isso vai sim quero mais comprar mais uma bora um fuzil fuzil a não mano de novo a vá para o meu irmão é isso que absurdo jogo cara olha isso aqui mano podia me dar essa aqui ó a an 94 podia me dar também o colete aqui velho oxi mas não me deu nada velho e me deu essa merda desse desse personagem feito que eu nem gosto mano olha isso aqui mano eu não gosto desse personagem por causa do animação que tem nele cara muito feio na Oi se liga que que ele aí que bosta de animação vera mano tá 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 possuído pelo café tá tá chama exorcista vamos nessa rapaziada olha só mano Sede de armas Sede de armas É bom pra juntar chavinha, mano Sede de armas é muito bom por causa da chavinha, mano Ai, que delícia, cara Bora joguinho, não demore Joguinho Meu equipamento Meu, mano, meu equipamento Tá razoavelmente bom, cara O que que tá me quebrando É só a pistolinha nova, mano Esse cara tá muito apelando com ela, véi Esse cara tá muito apelando com essa Nagant aqui, mano Isso é louco Bora Galera, não vou falar assim Ah, mano, eu vou ganhar, né Não vou falar isso não, porque, cara Toda vez que eu jogo um set de armas eu perco, véi Não sei porquê Bora, filho Olha os minutos, olha as horas, mano As horinhas lá, três e sete Ainda eu vou trabalhar Olha lá, o cara tá com a kill, véi Quase que eu fui de bala Olha lá, ó Uh, passou um escorregando ali Nossa, mano Esse poderzinho do dragão é muito top, véi Ah, jovem Tá travando, tá travando Mano Ela pina pouquinho, né Caraca, mano Tentando buscar a cabeça do personagem Nada Ah, o cara tinha que aparecer bem ali, né, mano Uhul Ihul Ah, mano O José tem que respawnar na soja, velho Tá aqui ainda, ó Ai Ah, velho Na moral Sai daí, bote Ah, não Sério? É sério mesmo? Eu tô falando, cara Olha, é por causa disso que eu perco, véi Toda vez É sempre para cima, irmão Ah, velho Ah, pensé que não ia matar Ah, falei, oxe Vazrões, va-lo him Ah! Agora sim mano. Agora sim mano. Agora é delícia! Agora é... Descobre, exato! Eu tenho um contato! Agora é Sniper. Eita poxa! Toma! Nossa! Seu Viro, hein mano! Seu Viro já é o vizinho desse cara, né? Que isso! Toma! Uhul! Aqui flecha é bom demais que é só um tecno! Hahaha! Aqui flecha é bom demais que é só um tiro, velho! Hahaha! Uhul! Vem, filho, que eu tô de Prime! Ai, tá de EAD aí! De PCG, velho! Ai, daqui ladrão! O cara tá de Sheetec agora, velho! Nossa, essa mira é uma bosta, hein? Agora é Jackhammer, mano! Comecei no meu filho! E a minha file! E a minha file! Deругar! Fala! Cura a boneca! Tem personagem aqui? Comecei no meu filho! Vou pegar! Vou pegar! Tem em casa! Tinha em casa! Ah, velho, o cara é filho da mãe, bicho. Tá me acompanhando, hein, mano. O cara tá na cola. Uh. Morri, velho. Que bosta, hein. Que bad, mano. Que bad. Agora sim, rapaz. Nossa, essa arma é ruim, velho. Tô falando, essa arma é muito ruim, mano. Tem que pegar os caras miados. Olha aqui, filho da mãe. Olha o cara tá de shaytech, velho. Cara, que arma bosta, meu irmão. Vai me matar. Opa, opa. Olha lá, mano, o cara aí coxou, mano. Ah, mano, eu ia virar já, mano. Estamos a 5 kills dos moleques, hein. Ai, daqui. Matei, peguei. Agora o machadão, mano. Agora tá de machadão. Vem, vítima, vem. Vem cá, minha vítima. Nossa. Uhul. Vem cá, rapaz. Filha da mãe, calma aí, rapaz. Cadê o Ayo? Tá aqui, mano. Ah, que é isso? Sobe. Corre, boneco. Ah, velho. Que é isso, bota. Sai de cima da casa, velho. Meu Deus. Eu ia terminar a partida antes dela terminar no tempo, cara. Eu venci uma. Eu venci uma. Ainda bem que os caras não... Ainda bem que os caras não estão... Pro Play. Pro Play que gasta no jogo. Nossa, eu morri 25 vezes, velho. Mas deu bom, deu bom. O papai ainda tá nativa no Modern Strike. São... Os caras falam que é Pro Play, mas gasta um dinheirinho, né, mano? Eu ainda não gastei um real. Ai, pai, para. Mano, eu vou ficar só com essa PT aqui pra vocês, tá? Vocês me desculpam, não sei. Porque o vídeo tá sendo curtinho. Porque agora eu tenho que ir trabalhar, mano. Já é 13 e 13, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Olha lá, meu machadão do Thor, velho. Maluco. Que essa pá, mano. Mas eu não vou conseguir, não. Ah, tá acabando amanhã. Ela tem 4.000, mano. 4.700. Ela... Ela é mais porque o meu bagulho coisa pouca. A chance de obter ouro aumenta em 5 vezes. A chance de aplicação de 100%. Doideira, mano. Doideira. Bom, rapaziada. Muitíssimo obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E se você não for inscrito, meu gostoso, se inscreve aí que você vai estar ajudando cada vez mais demais. Beleza? Galera, para vocês que gostam de Modern Strike, mano, me desculpa, tá? Não é a melhor conta de todas, mas é uma continha aí básica que eu fui jogando. Só jogando mesmo, velho. Não precisa gastar dinheiro. Não tem arma top, mas tem umas arminhas que dá para matar muita gente, velho. Beleza? Então é nó, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Que é a base de tudo. Um forte abraço do tio Meia. Falou, família. Até a próxima. E... Woohoo!